E aí rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Nessa série de vídeos agora que eu vou estar postando ao longo dessa semana até quarta-feira eu vou estar comentando sobre as melhores opções do formato atual A gente vai falar bastante de deck, de handtrap, de tech e tal Isso que vai ser bem voltado também pro nosso metagame vai ser muito importante pra você, jogador de Yu-Gi-Oh! decidir como é que vai ser sua decklist pro ICS Remote Duel que vai acontecer nos dias 10 e 11 Então essa série de vídeos aqui que eu também já pretendi atraser em algum momento é especialmente motivada pelo ICS Remote Duel que tá chegando pra ajudar você, jogador, a falar Cara, e agora? Como é que eu faço? O que eu jogo? Beleza? Então, sem muito mais enrolação, antes de começar a falar disso o vídeo de hoje vai ser sobre o melhor deck pra você jogar A gente vai comentar sobre 10 opções de decks e aí a gente vai jogar aqui pra vocês O que você acha que é a melhor opção aqui? Vai ficar pra vocês decidir, a gente vai falar de cada uma das opções e como é que elas estão situadas no metagame atual Beleza? Bom, sem muito mais enrolação também Cara, a elementfor.com.br é a maior loja de cartas de games do Piauí e é a patrocinadora oficial do canal O link dele tá tanto na descrição quanto no comentário fixado Então, por favor, verifiquem lá porque cada real que você investe no Element é um real que você tá investindo diretamente aqui no canal Então é isso, bora pro vídeo Então, rapaziada, como eu tava falando pra vocês Estão aqui aqueles que pra mim são os 10 decks ali que são opções viáveis para o torneio agora, né? Pra esse torneio do SS Motion Duel Mas isso também é um recorte de como o nosso metagame tá hoje no dia que eu tô gravando Que hoje, no caso, que eu tô gravando é dia 1º O primeiro dia pós-lista que as haters do Dueling Book resetaram Então a gente vai falar um pouquinho por cima disso Tá bom? Ok, vamos lá Pra começar, o deck que teve mais destaque no último final de semana Obviamente, disparadamente, foi o Virtual World O deck que, pra quem assistiu um dos últimos vídeos mais recentes Ele cresce bastante pelo fato de que tem acesso ao Dragon Ele é o deck que joga muito bem pra cima das handstraps que tão ficando populares no formato Ele praticamente evita a grande parte delas ou se toma de uma maneira bem, bem fraca Além de ter acesso ao Shen Shen que é uma das maiores cartas do jogo Que é tipo assim, o Shen Shen é gigante Gigante mesmo E por isso o Virtual World é uma opção muito boa pro OSS Ele tá muito bem posicionado, no grande geral Porque ele tem matchups muito, muito, muito boas no grande aspecto competitivo Ele tem um matchup Desses decks a seguir que eu vou falar O pior que pode acontecer pro VW é ele cair na mesa contra um Prankidias e perder no dado E mesmo assim, não é um matchup difícil impossível de ganhar Ainda é possível, sim Ou ele cair, por exemplo, contra um deck de combo como os últimos 3 decks, 4 decks ali Tomar o full combo porque não comprou handtrap O que é um fator que, ok, acontece mas é perfeitamente resolvível que pode sair de deck O que faz bastante o VW crescer Então, eu acho que o Virtual World ele é extremamente competente por isso Mas, eu não acho que ele vai ser um deck muito presente no OSS Ele é um deck que é bem difícil de jogar Ele é um deck que, especialmente dentro dos decks do meta Eu acho que ele é um dos mais difíceis de se jogar Tipo, olhando pra esses 10 decks aí Ele é o que tem um skill gap maior envolvido Então, eu não estaria muito preocupado em relação à quantidade de Virtual World Mas eu acho que a qualidade deles é um negócio importante E se você for bem ele é um deck que vai converter bem ao longo do formato Então, esperem ver esse deck no alto topo do competitivo O Prankidias O Prankidias é um deck que, pra mim, é a segunda melhor opção pra ICS nesse atual momento Eu coloquei aqui os decks mais ou menos de uma ordem Os três primeiros são os que eu considero as três melhores opções pro ICS e depois eu vou discutir sobre os últimos sete decks Os últimos sete não estão em ordem Mas, pra mim, o Prankidias junto do VW é uma das melhores opções porque ele é um deck que ele tem um teto bem interessante na questão de quantas decks ele pode usar Ele consegue, meio que, atacar pra todo lado e isso é uma coisa bem importante que o deck tem Eu acho realmente necessário o fato de que esse deck ele acaba alcançando as suas próprias cartas jogando com uma carta só de Prankidias enquanto tem ali quatro até mais decks por trás E isso é uma coisa muito boa pra um formato que é tão aberto quanto esse A gente tá num formato que, cara, tem dez decks pra jogar O Prankidias é uma opção muito legal porque ele, meio que, joga bem pra todo lado Entendeu? Eu acho isso muito, muito importante Uma coisa que pode vir a prejudicar o Prankidias é o fato de que os decks feitos pra ganhar de Virtual World acabam, de tabela, batendo no Prankidias E isso é reflexo de Ghost Belly Isso é reflexo de Ash, de Maydeck Isso é reflexo de você as pessoas estarem usando o Ciclone da vida por causa do VW Muito mais que do VW Mas acaba afetando também o Prankidias A Belly é gigantesca, cara A Belly é uma carta que cresceu pra caramba por causa do VW E os Prankids são tipo Meu Deus do céu O que eu faço agora se tomar um Ghost Belly? Mas, um fator que eu acho importante pro Prankidias é o fato de que ele é muito bom contra o Sky Tipo, muito Ele é legitimamente muito bom contra o Sky e ele é muito bom contra os últimos combos ali também, né Por jogar muito simples e tal Ele é um deck bem, bem, bem gostosinho por isso Então, eu acho que ele e o VW são os que, a princípio, pelo menos a primeiro momento são os que estão melhores posicionados no atual metagame na atual conjuntura dos fatos são eles, tá bom? O Tribrigade Tá, agora a gente vai ter que conversar um pouco sobre o que é o Tribrigade nesse momento Nesse atual momento o Tribrigade, ele se dividiu em três variantes, né O que antes era o Tribrigade Zodiac que era disparado melhor Com o alimento da Drydent ele se dividiu em três variantes que estão aparecendo a princípio Primeiro, o Tribrigade Lair Lusk a opção mais combo do deck que pretende fazer grandes combos e tipo, estourar o cara buscando NDD Crows da vida com a ajuda de Lair Lusk e tomando todas as hand traps do jogo todas as hand traps imagináveis Não é uma opção ruim mas eu acho que entre as três opções é a pior Por quê? As outras duas opções são o Tribrigade de Rescue Cat com o Engenho de Zodiac que normalmente as decklists costumam usar os dois o Rescue Cat e um rato pra dar normal sumo mandar alguma coisa pro Grey fazer Chakanine Chakanine permite você fazer o Ferrigite e aí você usa isso aí como Engenho de Normal Sumo eu acho isso muito, muito, muito importante no Tribrigade porque isso também sinergiza muito legal com as decks o deck agora ele ganhou uma coisa importante que ele não tinha antes que era espaço nessa deck que era a maior parte dos Zodiacs saiu e agora ele tem espaço nessa deck pra usar o Omega e o Omega que sinergiza muito bem com o Gama de Main Deck e o Gama de Main Deck é must have no Tribrigade porque ele sinergiza muito bem ele funciona como um quarto Clared by the Grave que ainda gera um Omega pra te chamar na mão do cara e isso conversa muito bem com todo o Engenho do deck com o Tank buscando com o Fractal milando com o Rescue Cat se mandando pro Grave apesar do Rescue Cat ser de fato uma interação meio frágil que o deck tem você consegue driblá-lo consegue driblar essa fragilidade do deck e jogar muito, muito bem graças ao acesso a esse tipo de carta também além disso numa pegada bem pranquídeas ele é um deck com muito espaço pra tech né gente ele pode usar até 15 techs 17 techs no máximo assim mas ele tem espaço pra isso e ele voa bastante nessa questão ele é um deck que joga com poucas cartas você dá um Fractal ali um Fractal full combo let's go brother você vai lá o Fractal já era um Normal Sum o Rescue Cat faz milagre nesse formato cara e isso é uma coisa que o Tribal Gate ganha bastante o problema é que entre os melhores decks o Tribal Gate corre um pouco por fora na minha concepção especialmente porque o Sky Striker é uma matchup horrorosa a matchup do Sky Striker pro Tribal Gate é péssima 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 cara qual que é a maior utilidade do Tribal Gate lidar com dois Impermanence na mão do cara o que o Sky Striker é senão um deck que vai gerar uma Impermanence própria do arquétipo todo santo turno caraca velho e a Polusa também não faz quase nada contra o Sky Striker isso quando o Sky Striker usa Mystic Mine viu gente quando o Sky Striker usa Mystic Mine você assina o papel ali e fala amigão valeu viu bom jogo fica bem e isso é muito muito problemático para o Tribal Gate porque por mais que ele consiga de certa forma ser um dos decks que melhor tem chance de bater de frente com o Virtual World porque a matchup dele contra o Virtual World é muito boa ele é tão ruim mas tão ruim contra o Sky Striker que eu acho que isso vai fazer o deck cair em popularidade além do que ele está sensível a literalmente todas as hand traps que é um problema que o deck estava sentindo agora como é que faz para resolver isso Rafael então isso vem na parte aqui embaixo vocês podem ver que é o Ancient Warrior o Nash que é um jogador muito importante nos lendas do Dueling Book ele estava jogando nas Raiders estava indo muito bem inclusive jogando com Ancient Warrior 3 Brigade porque a engine de Ancient Warrior oferece uma resiliência que o deck não tinha oferece você simplesmente chegar em jogada de tank muito fácil as cartas de Ancient Warrior por serem Beast Warrior conversam muito bem o Link 2 de Ancient Warrior o Double Dragons tem um efeito de buscar a carta que é tipo mind blowing pra caramba pensando nisso e de certa forma essa possivelmente é uma opção muito interessante agora que o Zodiac 3 Brigade não é mais uma opção então eu acho que essa é uma opção um pouquinho mais underground mas vale muito a pena você sentar e assistir uns jogos do Nash pra entender como é que o deck funciona se você for jogar o SS porque aí você senta assiste o deck jogando e fica tipo hum então é isso aqui que eu tenho que fazer contra show da hora beleza já sei como jogar contra até porque cara esse deck aí te oferece acesso ao Tiger King o Tiger King é gigantesco meu Deus do céu cara mas enfim essa é a questão do 3 Brigade e talvez talvez seja uma opção interessante porque possivelmente eles podem até melhorar um pouco na matchup contra o Sky Striker que era uma coisa que você penava um pouco antes enfim há de se ver qual que vai ser o desenrolo do 3 Brigade pra ver qual que é a melhor opção pra jogá-lo agora vamos falar de dois decks que são fanservice totais os decks são feitos pros fãs o Sky Striker e o Salamangrate eu acredito na minha visão pessoal que se eu fosse fazer um Metacal hoje pro remote do ISS eu estaria nesses quatro decks aqui o Prequise o 3 Brigade o Sky Striker e o Salamangrate eu olharia pra esses quatro decks e tentaria montar um deck pra ganhar deles o resto eu tiro no braço eu acredito fielmente que esses vão ser os quatro decks mais populares ao longo do torneio principalmente pelo fator de que são decks baratos overall eles são decks que são populares no Brasil o Pranquid do Sky Striker do Salamangrate e o 3 Brigade um pouco menos mas também o 3 Brigade é muito popular no Brasil por isso é que é impossível você encontrar Shureg por exemplo eles são decks que aparecem muito 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 então mesmo que você ache que ele não é uma opção boa porque eu pessoalmente não acho o Salamangrate uma opção boa pra jogar o ISS mas eu sei que se eu quiser ganhar do Salamangrate porque ele vai ser um dos decks mais representados e essa representação tem muito jogador bom que joga com esse deck claro mas por uma questão de volume é estatístico que eventualmente você vai acabar batendo de cara com um deles pode não ser ali ah não é o melhor deck mas tem tanto jogando tanto jogando que algum deles vai ter a variância e vai jogar contra você se você for bem claro eu não acho que os números de conversão desses dois decks vão ser bons o problema do Sky Striker é o seguinte ele é muito ruim contra o VW ele é muito ruim contra o Pranquid e ele é muito bom contra todo o resto todo o resto sem exceção mas ao mesmo tempo ele entra no paradoxo de que ele é um deck de Goin Second as builds de Goin First e o Sky Striker não estão obtendo sucesso algum comparado as builds de Goin Second e você se coloca numa situação muito perigosa de ter que mandar seus oponentes começarem tipo assim ah legal você vai comprar suas hand traps ali vai ter suas cartas do Sky Striker pra quebrar o campo mas cara isso aí é só metade da história porque você vai estar fazendo o que todo deck do formato quer por eles que é ganhar no dado começar e tentar jogar pra cima da hand trap porra corajoso hein amigo meus parabéns de verdade pela coragem agora cada vez mais as decks estão alinhadas e estão jogando melhor com o Sky Striker Nibiru saiu o Draw caiu em popularidade o Lanceia e desiste tá só carta que é boa contra o Sky que é Gama Imperman Sveidro Belly que é muito esbaçado pro Sky Striker e piora mais ainda o fato de ele ser um deck de Goin Second né cara porque ele é um deck de Goin Second que usa hand trap usa e tal mas cara vale realmente a pena pra isso será que o deck tem essa marra toda pra poder ir em segundo e mandar bem enfim vai ser meio que pra cima de você pra você descobrir uma coisa que pode beneficiar o Sky Striker é o fato de que ele tem matchups muito boas contra o deck de Aleister e contra o deck de Brigade apesar de ter matchups contra Prankids Prankids é muito ruim cara Prankids pelo amor de Deus Prankids é matchup muito ruim pro Sky e o Virtual World também é bem ruinzinha pra matchup pro Sky Striker então apesar de ter essas duas matchups ruins tem que pensar que são só dois dos dez decks que tem e o Virtual World e o Prankids você pode montar um deck de Sky Striker feito pra ganhar de Prankids ser covardão pro Sky Striker contra o Prankids e falar cara não vai ter muito Virtual World Virtual World não é um deck popular no Brasil vai ter pouco e é é uma opção válida pro Sky Striker inclusive se eu fosse jogar Sky Striker seria uma linha que eu faria nesse momento alguma coisa assim tipo cara tenta fazer uma ideia que ele é normal mais ou menos mas pós side cara eu vou ganhar de Prankids não fala eu vou ganhar de Prankids é isso que eu sei que eu vou fazer que eu vou ganhar de Prankids pelo amor de Deus certo e o Salaman Great cara ele saiu um pouco pra trás em comparação com Sky Striker em relação aos decks novos que estão no meta mas ele ainda é um deck legal ele é um deck muito bom ele é um deck que você não pode negligenciar o poder de grind dele mas eu não acho que ele tá bem encaixado atualmente no fato de um metagame com 10 decks possíveis acredito que quando o Salaman Great encontrar um metagame mais nichado quando tipo assim se o SS fosse daqui a um mês aí eu acho que o Salaman Great seria muito mais uma opção viável do que agora porque agora o problema dele é o seguinte o Salaman Great não tem matchup boa nenhuma matchup do Salaman Great é boa boa tipo assim caralho auto win não todas as matchups tem que sentar jogar 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 e tirar todas as matchups no braço e você consegue fazer isso de uma maneira muito mais eficiente quando o seu deck a sua deck lista as suas escolhas de decks estão alinhadas pra um metagame específico pra você acertar o metacall e um metacall tão aberto cara não é tão fácil assim o Salaman Great se desenvolver de uma maneira legal ao longo do torneio por isso eu acredito que ele também vai ser um tipo de deck que não vai converter tanto assim em comparação aos quatro decks já citados mas ainda é uma opção a gente tem jogadores muito bons que jogam o Salaman Great a galera que joga o Salaman Great joga bem mas eu não acho que ele é um deck competente pra jogar múltiplas rodadas o cara vai ser nove rodadas de torneio no máximo no máximo x2 topa eu não acho que o Salaman Great é um deck que vai jogar nove rodadas de torneio com um metacall tão aberto assim que você pode jogar nove decks diferentes você pode jogar uma rodada com VW uma com Pranquita uma com Tri Brigade uma com Sky uma com Alastra uma com Drytor uma com Pêndulo uma com Rocket e uma com Ignister você vai fazer o que cara? entendeu? eu acho isso muito muito esquisito na perspectiva do Salaman Great e definitivamente é o deck que eu não usaria por exemplo que deck você não usaria Rafael? Salaman Great enfim dando prosseguimento esses foram os cinco decks aqui que eu acho que são os decks mais relevantes pro ICS você quer entender o que vai acontecer no ICS? você precisa ficar de olho nesses cinco decks agora vamos falar de outros cinco decks que você também não pode esquecer se você almeja jogar de maneira competente e competitiva fluindo pra um bom lado no ICS são decks que você provavelmente não vai ver grande representatividade não provavelmente não mas são decks que são decentes o suficiente pra você ter que ficar com o olho aberto e ficar cara é bom saber o que aconteceu com esse deck aqui e tal às vezes ele é uma madchip ruim pra você enfim vamos discutir lá pra começar os decks de Invoked nesse caso aqui entenda que quando eu falo Invoked é Invoked dogmática Shadow porque é a variação mais comum que a gente ainda encontrando o Invoked de Shadow ele tem um fator que eu acho que vai fazer especificamente o fator que vai fazer ele cair no metagame que é ele é muito ruim contra o Sky e ele é muito ruim contra o VW e a partir do momento que o Sky e o VW estão no topdex no formato cara eu não sei vocês mas é masoquismo jogar de normal Summon a Lacer e sem falar na questão financeira do ICS que é um ponto exclusivo do ICS mas é um deck muito caro também então a galera vai jogar disso a galera que vai jogar vai ter dinheiro a galera que tem dinheiro pode jogar o deck que quiser porque pode comprar as cartas e vai jogar com esse deck que é liquidamente uma opção medíocre não faz sentido certo eu realmente não acredito que o deck de Invoked seja uma opção competente para o ICS por conta das matchups extremamente negativas contra o Sky Striker e contra o Virtual World a matchup de Tribligade já foi melhor já foi melhor para o Tribligade mas agora está mais ou menos aqui um pau a pau entendeu só que eu ainda acho que a matchup não é bom o bastante para o Aleister falar não cara tá foda-se meu deck é muito muito bom contra a Tribligade e aí o resto eu tiro no braço eu não acho que é assim que funcione então eu não acho que o Aleister é uma opção legal agora o Drytron eu vou colocar aqui nessa mesma linha eu vou falar mais ou menos por cima do Drytron do Pendulum do Dragon Link os três decks são decks de combo e que com exceção do Drytron eu não consigo ver porque você quer jogar disso se você quer jogar de combo joga de Drytron a não ser que você fale ah opção financeira o A Pendulum Best Deck eu não acho que é realmente uma opção válida você jogar de Pendulum ou de Rocket quando você tem o Drytron que faz a mesma premissa que é usar um deck praticamente full combo que não pode usar Hand Trap direito porque tem pouco espaço tem pouca resiliência meio que se sua jogada não colar no turno 1 você perdeu que é o que o Drytron faz é o que o Rocket faz é o que o Pendulum faz mas o Drytron ele pelo menos faz isso com a Enginharia de Fada com o Orange por trás que o que difere o Drytron dos outros decks de combo é 100% a existência do Orange e da Eva essas cartas são as que tornam o Drytron um deck realmente irrelevante e o fato de que você pode encarar esses três decks como um só que é deck de combo porque as interações tendem a ser mais ou menos semelhantes as cartas boas contra esses decks tendem a ser mais ou menos semelhantes tipo assim Draw é muito bom contra esses três decks sacou você consegue olhar eles com o mesmo modo e você consegue visualizar agora já descartindo essas opções do Paisley do Rocket que são mais opções ah eu quero beleza não vou fazer nada se você quer jogar disso o Drytron ele é uma opção muito interessante mas ele teca um pouquinho no fator de que ele parece que você está sempre jogando todas as rodadas pegando uma moeda jogando pra cima e falando vamos jogar baseado na aleatoriedade eu não quero saber se você é bom eu não quero saber se eu sou bom eu vou jogar uma moeda pra cima pra ver se eu ganhei no dado se eu ganhei no dado vamos ver como é que meu mão tá meu mão tá boa tá depende de quem fala gente trepe depende de quem toma gente trepe e você quando gente trepe abriu pra mim é muito questão isso do Drytron o Drytron ele tem um skill gap que é um pouquinho menor do que me agradaria no deck de combo além de poder usar pouco espaço de tech o Drytron tem isso parece que você está conflipando todas as matchups e vai funcionar eu me entendo mal eu acho que Drytron tende a ser um deck que além dos 5 primeiros que eu citei ele vai performar muito bem melhor do que os outros melhor do que o Solomon Great talvez possivelmente ele vai estar ali nos top 5 decks na questão de performance não se surpreendam se o deck se o torneio for topado por um monte um monte um monte de Drytron porque ele é o deck que ele tem tudo pra isso ele tem tudo pra pegar esse fator variância colocar ele numa balança positiva pra você e você ganha por quê? porque você é um Drytron que teve a variância positiva e legal amigão congrats entendeu? esse é o maior problema que eu vejo no deck atualmente ele é um deck que meio que é um deck de variância enfim pra fechar isso aqui eu vou falar do Ignister cara esse deck aqui é o que está mais correndo por fora o primeiro lugar do Lenwook nesse momento que eu estou gravando é o Emptiness um conhecido meu e tal ele está jogando de Ignister 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 o fato de que o deck de Ignister ele tem a mesma função do Solomon Great só que melhor do que o Solomon Great é um negócio que é extremamente importante ele é um deck que ele tenta fazer a jogada dele toma ele vir e perde usa toneladas de Hand Trap que é uma coisa que o Solomon Great também faz historicamente tem o OTK de Update Jamer que o Solomon Great também tem só que eu acho o Ignister um deck muito mais resiliente e ele é um deck que está sendo muito beneficiado com as mudanças do metagame porque as decks que atacam ele estão cada vez mais saindo de vista do formato já que as decks que atacam ele tendem a ser ruins contra o Prankid contra o Tribrigage contra o Frutalward por isso mesmo ele é um deck que pode aparecer ele é um deck também que uma coisa importante dele é que a maior parte das pessoas não sabe o que o deck realmente faz então não se surpreendam se o Ignister aparecer e mandar bem no torneio porque cara ele tem tudo que o Solomon Great tem eu acho ele melhor do que o Solomon Great ele pode usar mais Hand Trap ele é mais resiliente na hora de combar ele faz o follow-up dele melhor mesmo tomando interação mesmo tomando Nibiru ele ainda tem o follow-up dele no ano que vem se toma tudo de novo porque as jogadas que ele faz antes de tomar Nibiru já chegam ele na jogada que permite ele fazer a defesa e eu acho isso muito, muito, muito importante na questão do Ignister bom mas é isso essa aqui é a minha opinião sobre como cada deck do formato está posicionado nesse momento atual na atual conjuntura dos fatos para o remonte do EOICS lembrando que hoje é dia 1º de julho então tudo que eu falei aqui pode mudar Yu-Gi-Oh! em uma semana muda pra caramba mas essa aqui é uma boa base pra você que está almejando jogar o remonte do EOICS e está meio perdido então Rafael vamos fazer uma retomada básica dos conceitos se você fosse anotar os 5 principais decks para o torneio Virtual World Pranquia Distribrigade Sky Stryker Salaman Great se você fosse jogar com algum deck Virtual World Pranquia Distribrigade Ignister Ignister e Rafael nesse meio todo que você falou que techs você acha que pode surpreender Dryton Dragon Link e o Ignister tá bom? é isso rapaziada sem muito mais enrolação muito obrigado a te assistir aqui dá like se inscreve no canal compartilha esse vídeo com seus amigos que querem saber como é que está o meta tem algum amigo seu que está perdido sobre o remonte do OSS que fala caraca o que eu vou jogar não sei o meta esse vídeo aqui é um belo resumo e em breve vem um vídeo também sobre as melhores techs muito obrigado falou